Atenção moradores do Jardim do Cerrado Mundo Novo, estou aqui agora no Jardim do Cerrado 10, no local onde vai ser assinado, como a página mostrou, a ordem de serviço para o início da construção da nossa escola estadual. A escola estadual que fica aqui perto, estou aqui na última quadra do Cerrado 10, ao lado do Mercadinho do Renato, e achei bacana essa frase, é no Jardim do Cerrado que nasce por meio dessa ordem de serviço as novas flores do amanhã. Nossos agradecimentos ao governo de Goiás. E logo à frente tem uma placa que fala, estadista é quem investe na educação pública para com seu povo construir um novo amanhecer. Gratidão ao governo de Goiás. Então fica aqui a nossa gratidão ao governo Ronaldo Caiado, a secretária Fátima Gavioli, e estamos convidando você, morador, amanhã às 11 da manhã, aqui, vocês vão ver uma tenda aqui, quem entrar na Avenida do Cerrado 10, convidar aí nossos amigos do Cerrado 10 para estar participando, do Cerrado 6 e 7, a abrangência que vai ser beneficiada com a chegada dessa escola, apesar de que nossa associação luta muito, há muito tempo, para que seja construído também uma escola estadual no Jardim do Cerrado Casa. Não vamos parar nossa luta, mas deixamos aqui nosso agradecimento. Vou postar na página, no decorrer da noite de hoje, esse vídeo e a foto da escola, que é um padrão século XXI, construída com recurso próprio do governo, ou seja, é o governador que está bancando a construção dessa escola. Então, nós não deixamos de agradecer aí a Diva, a Fátima Gavioli, ao governo do estado de Goiás, nosso governador Ronaldo Caiado. Forte abraço a vocês e amanhã, às 11 da manhã, espero vocês aqui, para poder prestigiar a assinatura dessa ordem de serviço. Nossa associação vai fiscalizar o decorrer da construção dessa obra. E fica feliz, porque a educação muda o mundo. Forte abraço a todos e amanhã, às 11 da manhã, espero vocês aqui. Mostra a tenda, onde vai ser. E é isso. Até amanhã.